E a gente acabou de ver o Leonardo Pisciani, do PMDB, bastante otimista em relação ao governo Temer e ao futuro do partido dele, se tiver alguma complicação, que se investigue e a pessoa se defenda. Mas dadas as últimas revelações e as últimas gravações e as últimas delações, você acredita que isso seja possível, essa aparente calma? Eu vou fazer uma homenagem a uma porção de amigos que me pediram para dizer boa noite. Primeiramente, fora Temer.